Bola levantada na área, indigir de cabeça! Grava o gol! Que começo de temporada complicada é essa, meu leão? Depois de perder para o Confiança na Ilha do Retiro, o esporte chegou à sua quinta derrota nesse início de temporada e hoje tem a pior campanha entre os clubes da Série A, isso considerando os times que já disputaram mais de uma partida até o momento. Eliminado da Copa do Brasil e atualmente ocupando a lanterna da Copa do Nordeste, o rubro negro tem 22% de aproveitamento e vive um cenário de pressão sobre o técnico Jair Ventura. São nove confrontos e apenas uma vitória. O leão, pelo jeito, ainda sofre por conta daquelas punições com a FIFA e a CBF. Mas, mesmo após inscrever os reforços e os atletas que renovaram os seus contratos, o time ainda não conseguiu interromper o jejum de vitórias. E o esporte viu a situação ainda ficar mais complicada. É que membros da torcida jovem foram até o CT cobrar dos jogadores resultados positivos. Eles chegaram até conversar com Tiago Neves na entrada do CT. Uma coisa é quando o dirigente vai progresso. Outra coisa é quando nós conversamos aqui, vai dizer, olha os caras aí, os caras vêm aí, então fica semelhante. A coisa que a gente está pra apoiar, do mesmo jeito que a gente está aqui pra cobrar. E o Leão continua tentando retomar o caminho da vitória. E depois de contratar Neilton e Jonas Toró, agora o esporte fechou a contratação do atacante Trelles, que já conheceu o CT da equipe Leonina e também já concedeu coletiva como novo contratado. E fisicamente eu estou em condições, 100% bem. Eu estava treinando normal no São Paulo, com o grupo, com o time. A única coisa que eu não estava fazendo era ir para os jogos, mas os dias restantes eu estava treinando normal. Não estava treinando separado, nada disso, estava treinando normal com todo o grupo. O que me motivou para voltar ao Nordeste, eu conheço o Nordeste muito bem. A verdade é que medi muito bem com o Nordeste, gosto muito das cidades da casa do Nordeste, gosto muito das pessoas, a cultura, a comida, me levam, a verdade, me sinto muito à vontade quando estou aqui no Nordeste. Então essa foi uma das coisas por que eu tomei a decisão de vir. Também, logicamente, porque eu sei o que é esporte no futebol brasileiro, no futebol do Nordeste. Então eu estou muito motivado de fazer as coisas bem aqui. Quero novamente colocar o nome do esporte onde merece estar.